Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para tentar ganhar um grande desafio invicto E eu vou pedir uma coisa pra vocês Se eu conseguir ganhar esse desafio invicto Eu quero ver vocês dando like nesse vídeo aqui Pra gente bater mais de 2 mil likes E também eu quero que vocês compartilhem este vídeo com um amigo seu noob Tão noob quanto eu Então é isso aí, se eu ganhar invicto É a promessa que vocês tem comigo, hein? Então partiu pro vídeo Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui diante de um milagre que pode acontecer hoje Por que vocês vão me perguntar, galera? Vai aparecer aí na tela pra vocês Como vocês podem ver, eu estou no grande desafio invicto 11 vitórias, 0 derrotas Mano, eu tô muito próximo de ganhar o meu primeiro Esse aqui é o meu primeiro grande desafio, tá galera? Que eu vou ganhar E como vocês podem ver, é na minha conta secundária Eu disse uns vídeos atrás que eu acho que essa minha conta secundária Vai ficar melhor que a minha principal Mas enfim O vídeo de hoje vai ser esse Pra vocês que quiserem saber qual deck que eu tô utilizando É esse deck aqui que eu já mostrei também em outro vídeo É... Abri na oferta especial, se eu não me engano É... Eu já joguei com ele pra vocês Mas esse aqui é o deck É um deck muito bom Que eu uso tanto pro push Quanto pro grande desafio Então vamos lá, vamos puxar A gente tem 3 chances de ganhar essa bagaça, mano Vamos ver se a gente consegue levar essa pra casa Beleza, primeira batalha aqui contra o Santidown Down, down Boa sorte, meu amigo Espero que você deixe nós ganhar aqui Porque a gente tá... Tá em busca da nossa primeira vitória aqui Vamos que vamos Beleza Ok, vou jogar um mago elétrico aqui atrás Minha mão não saiu boa, galera Minha mão saiu bem, bem zoada Vamos jogar um exército aqui, ó Beleza Eu tô querendo que chegue meu coletor, mano Se o meu coletor quiser chegar aí Eu não vou reclamar, não Nossa, mano O cara já... Beleza Ó Ele começou gastando foguetão, mano Isso é bom pra gente Porque a gente vai ter aqui O nosso coletor em campo Beleza Então Já estamos com uma pequena vantagem sobre ele Se eu tivesse segurado um pouquinho pra gastar esse foguetão Ia dar ruim pra nós, mano Mas enfim Vamos que vamos E vamos começar o nosso push desse lado aqui, ó Beleza Vamos jogar o cemitério aqui Pra ver o que vai acontecer da vida Beleza Vamos jogar uma mosqueteira aqui Deve ter jogado a flecha Mas enfim Vamos ver se carrega a flecha Carrega a flecha Acho que eu nem vou jogar a flecha, não Vou deixar... Beleza Agora eu devia ter jogado a flecha Mas enfim Beleza Ele vai... Provavelmente ele tá segurando pra jogar o foguetão No meu próximo coletor Então eu vou botar meu coletor aqui, ó Olha lá Sabia que ele ia jogar o foguetão no meu coletor Beleza Agora a gente vai que vai Agora a gente vai tentar fazer... Acertar o nosso push aqui, galera Vamos que vamos Ver o que a gente consegue fazer de bom aqui, ó Beleza Defendemos o barril Vamos lá de boa Botar aqui nosso cemitério E segurar aqui Beleza Joga aqui já as flechas Já joga aqui Ai, não, 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 não Putz, merda Beleza Vamos jogar nosso mago elétrico aqui Beleza Demos bastante dano Beleza Mano, é só a gente segurar aqui desse lado agora Que eu acho que dá bom Beleza Segura aqui Já joga aqui o gigante Já joga aqui o exército Beleza Galera, a probabilidade de a gente ganhar esse bagulho invicto é grande, hein Vamos lá Provavelmente ele vai jogar a horda Beleza Jogou a horda Era isso mesmo que eu queria Jogamos a flecha E já era Levamos Obrigado Não tem como ele segurar mais E ganhamos o nosso primeiro desafio invicto, galera Meu Deus, mano Conseguimos ganhar Mano, é o meu primeiro grande desafio E a gente já leva ele Como, véi? Como? Olha que coisa mais linda 12 barra 0 Mano, meu primeiro grande desafio invicto Um beijo pra galera aí Que me chama de noob Parece que o noob está sendo da jaula, molecada Agora vamos abrir essa bagaça aqui Vai ser meu primeiro baú de 12 vitórias Então partiu abrir aqui o primeiro 22 mil de ouro Puta merda Que delícia, hein, meus amigos 22 mil de ouro 6 golems de gelo 44 flechas 13 mini pecas 19 corredores 158 morteiros 163 canhões 198 gigante real 207 espíritos de fogo 209 arqueiras 36 foguetes 36 mosqueteiras 5 x bestas E pra fechar 6 guardas Ou seja, nenhuma carta que a gente usa no nosso deck Além da flecha Ah não, tem a mosqueteira também Flecha e mosqueteira que é o que a gente usa no nosso deck Fora isso, não tem muita coisa mais Mas ganhamos aqui nosso primeiro grande desafio Obrigado, sem gemas na conta aí Pra gente já conseguir participar de mais um grande desafio Bom, galera, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal Se você quiser ajudar ainda mais Compartilha esse vídeo pra um amigo seu noob Que não consegue ganhar um grande desafio E é isso aí É nóis, galera Fui! E aí E aí E aí